Oi, gente, tudo bem? Eu tô aqui na sala da minha vacuidade. Só tenho. Hoje tem prova e eu cheguei bem cedo porque ultimamente tenho chegado muito atrasada. E pra piorar aqui em São Paulo, tá tão frio. Tá tão frio, vocês não estão entendendo. Não sei mais, acho que tá aqui em todos os lugares. Mas tá muito frio. Oi, gente, acabei de sair da prova. Até que foi fácil. Mas tá muito frio, tipo... Tá muito frio. Meu Deus, eu tô toda agasalhada. Não passa, não passa. Eu tava na praça de alimentação, mas eu fiquei com vergonha de gravar porque tava todo mundo lá, né? E aí eu gravei só um take e eu fiquei com vergonha de me gravar falando lá. Ai, querido, meus bebezinhos. A mamãe chegou, né? Ai, a mamãezinha. Não briga. Bom, gente, eu faço faculdade de gestão de TI, que é tecnologia da informação, informática, né? E se vocês gostou desse vídeo de faculdade e quiser mais, ou vídeo de rotina, de vida de casada, vida cristã, É só deixar nos comentários e curtir meu... Aliás, meu primeiro vídeo, né? Bom, é isso, gente. Fiquem com Deus e um beijão.